De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ah, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Ouvida de minha vida Ilusão dos sonhos meus Seus olhos pretos brilhantes Que meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos seus Ai, ai, ai Longe dos carinhos seus Essa é pra machucar os corações E apaixonar Segura os braços O chão virou Oh, mulher dos meus encantos Oh, paixão da minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos seus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu